Oi gurias, tudo bem? Como é que vocês estão? Tô aqui ó, com a minha máscara rapidinho, tirei só pra falar com vocês O Bruno tá lá no correio, porque a gente veio resolver algumas coisas aqui no shopping E esse vlog vai ser a continuação do vlog anterior que eu postei pra vocês Que pra mim é o mesmo dia, só tô dividindo ele pra não ficar tão, tão grande aí pra vocês, tá bom? Então agora a gente tá aqui no correio enviando algumas encomendas E daqui a pouquinho eu mostro se a gente for comer alguma coisa aqui no shopping também Gente, estamos aqui no carro esperando nossa comida chegar Antes eu falei, estamos aqui esperando um japa gostoso chegar Porque, gente, não tem um restaurante aberto aqui em Vila Velha à noite E aí só delivery, né? Então a gente tá na frente do restaurante, encomenda... Obrigada pela luz Encomendamos um japa e agora a gente tá esperando ele chegar, não é amor? É isso Vai comer um japa gostoso? Eu vou Um rote E aí a gente tá esperando agora a comida chegar pra ir pra casa Ainda bem que a gente mora, tipo, a dois quarteirões daqui Não vai dar nem tempo de esfriar as peças quentes que a gente encomendou E aí eu continuo gravando em casa que, gente, eu tô com tanta fome, eu tô com tanta fome que eu já tô brava Sabe quando você tá brava de fome? Ai, tá dentro de mim Eu tô Gente, meu japa gostoso chegou, está aqui E aqui temos bolinho primavera Olha só Aqui, ó Bolinho primavera Que delícia Aí, gente, olha isso Aqui tem hot Aqui tem ebispice Não, não é ebispice Aqui é um outro que eu não sei o nome E aqui tem ebispice Olha que delícia Aí a gente trouxe pra casa Daí aqui tem shoyu Tem molho teriyaki Hashi E vamos comer, gente Faz tanto, 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 tanto tempo que eu não como japonês Que eu tô salivando Hummm O que que é isso? Bem gostoso Não, maravilhoso Olha isso Ai, meu Deus Obrigada pela comida japonesa Gente, ai, meu batom Tá, tô cagada Eu sei que vocês querem ver as comprinhas Mas agora eu preciso tomar banho Ai, eu só quero tomar banho É só isso que eu quero Eu tô com um bucho, gente Com um bucho que eu tô arrastando no chão De tanto que eu comi E agora eu vou tomar um banho Porque é só isso que eu quero, Deus Tomar banho, tirar essa maquiagem Ó, deixa eu vir aqui Ah, melhorou a iluminação Quero tomar banho, tirar a maquiagem Tirar essa roupa, colocar um pijama E aí eu venho conversar de novo com vocês, tá bom? Eu sei que vocês querem ver as comprinhas Eu sei, calma Gente, tomei banho, tô de pijaminha E agora eu vou limpar minha pele Fazer skin care Vou mostrar pra vocês os produtinhos que eu vou usar Não vou gravar toda a skin care Porque senão demora muito Mas vou mostrar pra vocês os produtos Bom, separei aqui Quatro produtinhos que eu vou usar Pra limpar minha pele Eu já lavei a pele no banho Então ela já tá bem limpa, tá? Eu vou tirar a maquiagem dos olhos aqui Que tá bem borrado Com um demaquilante bifásico Esse daqui é da Garnier Eu comprei no Chile Não tem aqui no Brasil do bifásico Só tem no Brasil água micelar normal Aí eu vou limpar com esse Com essa loção demaquilante da NIDS Que eu comprei na farmácia mesmo É pra todos os tipos de pele Tem vitamina B5 Sem álcool É bem legal Aí eu tô usando essa vitamina aqui Dei uma segunda chance Pra vitamina da La Roche Então eu tô usando essa vitamina C E aí não vou passar hidratante nem nada Vou ficar só na vitamina mesmo E vou hidratar os lábios com esse IOS aqui Então esses são os produtinhos E aí o Bruno Na verdade a gente foi no shopping Porque ele queria ver um negócio ali Pro escritório dele E aí eu vou pedir pra ele mostrar Como é que tá o escritório Acho que vocês vão gostar de ver Gente Fica de dica aí pra vocês Essa série da Netflix É com a Maite do RBD Quem lembra da Lupita? Olha como ela tá linda Pra mim não é novidade Porque eu sempre acompanhei A trajetória dela E dia 15 Agora de julho Lançou essa série Que ela gravou Desejo Sombrio Que na verdade Em espanhol Se chama Oscuro Deseo E aí eu tô assistindo A pessoa tem a primeira temporada É muito legal É uma série meio de suspense Assim Mas é muito legal Não é nada de susto Nem nada disso Sabe? Ela é casada com um juiz E acaba tendo um Um caso extraconjugal E aí acontece a série Em cima disso Né? Desse caso extraconjugal Que ela tem É muito legal São acho que 18 episódios E eu tô no episódio 7 Agora E eu tô amando 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 assistir Então fica a dica Pra vocês Bom dia Tudo bem? Acordei Gente Ontem eu tava tão cansada Tão cansada Que eu nem consegui assistir Série direito E já capotei Mas já estamos aqui Tomando café da manhã Hoje o cardápio é diferente Não é bolo Olha só Até já dei uma mordidinha aqui Mas eu fiz um sanduíche Com pãozinho de mandioca Eu amo esse pão, gente A gente compra lá no mercado Esse aqui, ó Pão de mandioca Gente, é tão gostoso esse pão Tão gostoso Eu e o Bruno amamos muito Sabor caseiro Olha que delícia Cantinho da roça Alfredo Chaves Vem de Alfredo Chaves É uma cidade do interior Aqui do Espírito Santo E a gente come aqui Com um presunto queijo Fiz um Nescau Hoje não fiz café Mas eu acordei Com muita dor nas pernas Muita, 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 muita Dor nas pernas Na panturrilha É que ontem a gente Caminhou muito E eu acho que a gente Não tá mais acostumado A sair e caminhar Esse tanto não, né Tipo, quatro meses em casa O máximo que eu faço É ir no mercado Então eu tô muito cansada Mas eu tenho um creme Pra pernas cansadas Que eu vou passar depois Na minha panturrilha E vou deixar de dica Pra vocês Porque ele é muito, muito bom Ele, nossa Descansa os músculos Assim, na hora Vale muito a pena Então eu vou tomar café E depois vou passar o creme Gente, o pessoal Tá mexendo no esgoto Aqui em casa Deixa eu tentar mostrar Pra vocês aqui Como é que tá a situação Olha isso Eu não tenho mais quintal, né O pessoal tá fazendo Mudança no esgoto Aí ele colocou lona Aqui, ó Em todas as Nas casinhas dos cachorros Nas bicicletas Aqui no quintal E, ó Ali embaixo Vai uns três dias de obra Assim, ó Iai, ai, ai Bom, gente Vim aqui mostrar agora As comprinhas Que eu fiz ontem Que eu sei que vocês Ficam doidas Pra saber de comprinhas Então Vim mostrar pra vocês Me tranquei aqui no closet Pra mostrar Porque Gente, tá tendo muito barulho Aqui em casa Tá difícil de gravar vlog Falei pra vocês Que tem obra lá na frente, né Lá na garagem Sobre o negócio do esgoto Aqui atrás do meu closet Tem uma gráfica E eles trabalham com serra Então também faz barulho Falei Gente, como é que eu vou trabalhar Desse jeito? Então vamos lá É Eu ainda não falei pra vocês Mas teremos um cantinho novo Aqui em casa E eu vou fazer Um escritório pra mim Essa é a super novidade Então Vocês vão entender Aonde que vai ficar o escritório Tudo Mas eu terei um cantinho Pra eu trabalhar Eu vou sair lá da mesa Da sala E eu terei um cantinho Só pra mim Que não vai ser junto Com o escritório do Bruno Porque Eu pedi pra que ele Levasse as coisas dele Playstation Jogo Tal Tudo pro escritório Então o escritório Ficou só pra ele Como assim eu tenho O meu closet Ele tem o escritório dele E aí agora A gente vai fazer Um outro cantinho Gente Pra eu trabalhar aqui em casa Pensando nisso Precisei de algumas decorações E a gente foi procurar Comprei então Gente Esse vaso Com essa flor Gente Eu achei tão lindo Esse vaso aqui Gente Ele custou 59 reais E aí eu mandei Encher com as flores Eu paguei 60 reais Nas flores Porque são Três maços De 19,90 E aí O moço lá Ele preencheu Aqui tem Musgo E tem argila Então ele prendeu As flores na argila Tá super firme Não cai de jeito nenhum E eu acho que vai ficar lindo Na decoração Depois quando chegar As coisas Eu vou mostrar tudo Pra vocês Então essa daqui Foi a primeira coisa Gente Eu achei lindo 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 E eu quero que seja Tudo entre rosa Dourado E cinza Então Casou perfeitamente Outra coisa Que eu comprei Que eu achei Tipo A minha cara E que tinha que ter Isso no meu escritório Gente É uma coroa Por causa do mundo De guria Se vocês não sabem Se vocês chegaram agora Tanto que esse canal Chama Youtube.com Barra Mundo de guria Eu tenho um blog Desde 2012 Um blog de moda Que chama Mundo de guria O ícone Do meu blog E tal Do meu trabalho Sempre foi uma coroa E aí eu encontrei Gente Essa daqui Dourada Eu achei tão linda Tão linda Tinha uma maior Mas eu falei Ah não Vou pegar pequenininha mesmo Ela custou 32 reais Ah Eu comprei tudo Na mini preço Tá gente Aqui de Vila Velha Mesmo Então é tipo Como se fosse 1,99 Tipo lojinha assim Não fui em Tokstok Lojas mais caras Eu até quero ir Pra comprar algumas coisas a mais Mas primeiro a gente Dá uma olhada Nas lojas baratas E aí eu comprei Essa coroa Que eu achei linda Pra decoração mesmo Gente Não pensei se dá Se eu vou fazer alguma coisa com ela Mas o ideal é decoração Aí gente Assim Eu sou uma pessoa Que eu não sou muito fã De decoração Sabe É uma falha Na minha personalidade Eu não sou muito apegada Assim A decorar ambiente A colocar quadros E coisa assim O Bruno é apaixonado Por isso O Bruno Sei lá Eu acho que o sonho dele Era ser arquiteto E eu já não ligo tanto Então assim Quando eu vejo Algumas coisas De decoração Que eu gosto Eu compro Sabe Eis que Olha o que eu achei Gente Vê se eu posso Com essa girafa Não gente Vocês não tem condição Olha essa girafa Que coisa mais linda Aí beleza Fui lá Disse o que Olhei o preço dela Tava por 99 reais E o Bruno Amor Eu não acredito Que você vai pagar 99 reais Você vai pagar 100 conto Numa girafa Falei amor Vou Porque Eu nunca gosto de nada Tipo Eu nunca gosto Eu vou numa loja de decoração Tipo Tudo que o Bruno fala Ai olha que lindo Eu fico Não Sabe Eu nunca gosto de nada Nesse pacote De 100 reais Da girafinha Vinha A mamãe O papai Olha isso Gente Vê se eu aguento Que coisa mais linda Ui Não posso cair Fica aqui Olha isso Gente Essa girafa cinza Aqui vocês conseguem ver melhor Olha que linda Gente E vinha O filhotinho Junto Ai gente Eu não aguento Olha isso Uma mini girafinha Então veio a família Olha Veio todo mundo E ai era o kit Por 100 reais Ai eu fiquei super feliz Porque ai Em vez de pagar 100 reais Por uma girafa Eu paguei 100 reais Por 3 girafas Gente eu amei Mas principalmente Essa branquinha aqui Não Vocês não tem noção Eu to com medo Que caia do meu colo Esses bichinhos Olha isso gente Não Eu to apaixonada Socorro Olha que linda Se vocês não sabem Girafa é meu animal favorito Então tudo que eu vejo De girafa Eu amo E ai Comprei a tal Da girafa Bom gente De decoração Para o meu escritório Foram essas 3 coisas O vazinho A coroa E as girafas E agora a gente comprou Outras coisas Aqui para casa mesmo Que a gente estava precisando Então a gente comprou Um negócio desse assim De colocar no banheiro Porque o nosso banheiro social O nosso Quebrou esse treco aqui E a gente nunca encontrou Só esse pump aqui Para comprar Para vender Então a gente teve que comprar Ele inteirinho Eu não lembro o valor dele Mas acho que foi R$39,90 E outra coisa Que eu estava muito precisando Aqui em casa Eram formas assim Para assar menores Então a gente comprou Uma redonda Para ir para o forno Para ir para a Wayfair E tal Eu acho que essa até cabe Na nossa Wayfair E compramos uma As duas são Marinex Mas a gente comprou Uma quadrada também Assim menor Essa daqui é de 2,5 litros Porque a gente só tem Formas muito grandes Travessas muito grandes A gente só tem aquelas Travessas retangulares Grandonas Às vezes a gente quer Fazer uma lasanha Uma torta Alguma coisa assim Menor E a gente não tinha Uma que fosse Quadrada menor Foi acho que R$39,00 essa E R$29,00 essa É porque é Marinex Né gente Isso aqui vai durar A vida inteira Se eu não quebrar A vida inteira E aqui Temos uma sacolona De coisas Que eu vou tirar Para vocês Para ver mais com calma Primeiro Que o Bruno É apaixonado Por pudim Mas a gente não tinha Uma forma de pudim E agora a gente tem Olha o tamanho Dessa forma gente Foi a maior forma Que a gente encontrou Na verdade Ela é uma forma redonda Com furo E aqui mostra um bolo Talvez seja ideal Para fazer bolo Mas a gente não encontrou A forma com tampa E aí vai ter que ser Essa mesmo gente Então olha o tamanho Dessa forma Olha o tamanho disso É gigante gente Aqui cabe Sei lá quantos litros De pudim E agora vai ter pudim Para dar e vender Aqui em casa né Porque olha o tamanho Da forma Mas a gente não tinha Então ele queria Uma forma E queria uma forma grande Ainda falando de forma Compramos uma assadeira Também Essa daqui É uma assadeira Fortaleza Essa o Bruno Que escolheu Na verdade Eu nem sei Por que Que ele comprou Essa assadeira Mas realmente A gente não tem Uma assadeira Desse tamanho A gente só tem Maiores Então essa daqui É uma assadeira Fortaleza Não sei se tem Tamanho Não sei se tem Litros assim Nela gente Mas essa daqui Eu também não sei O preço Essa aqui é 2,5 litros Também gente Mas não tem o preço Dela aqui Então não sei O Bruno que escolheu Quando eu vi Já estava no carrinho Então não sei Quanto ele pagou Também não Aí gente Não sei se vocês Lembram Em 2018 Eu acho que foi Eu e o Bruno Fomos nessa mesma Mini preço E compramos Algumas Travessas Vasilhas E coisas assim E aí eu voltei lá E encontrei novamente Quem lembra Que a gente já tem Essa daqui A gente tinha Duas iguaizinhas Essa daqui Só que uma Sumiu aqui de casa E a outra Que a gente tem Tá rachada Aqui embaixo Então não dá De colocar coisa líquida Dentro disso Porque se não vaza Só dá pra colocar Coisa sólida E aí eu fui lá E comprei duas Acho que estava 11 reais cada uma Essa daqui E aí eu comprei A versão mãe A versão maior Grandona E aí essa Eu acho que eu peguei 14 Ela é de acrílico E ela é muito boa É bom pra fazer salada Pra você Fazer comida E servir assim Eu gosto de fazer Maionese O Bruno gosta de Salada de maionese Com churrasco Então eu sempre faço A maionese dele Nessa travessa aqui Então é bem útil Aqui pra nós Em casa É por isso que a gente Comprou então Mais três E agora Eu tenho umas coisas Aleatórias Primeiro gente É o tamanho Desse lenço Umedecido Eu gosto muito De lenço Umedecido Porque eu deixo Na minha penteadeira Pra limpar Minha mão Quando eu faço Maquiagem Pra tirar a base Que fica nos lábios Pra passar batom Então assim Eu sempre uso Às vezes eu tô usando Algum produto Ele respinga Vaza Suja Eu limpo Com lenço Umedecido Então eu sempre Tenho um lencinho Umedecido Aqui na minha penteadeira E aí ontem Eu encontrei Esse da Mili Eu nunca testei É uma toalhinha Umedecida A gente pagou Doze reais Mas olha o tanto Vem Sem toalhas Umedecidas E tava por doze reais Então tipo Geralmente eu pago Doze reais Numa que vem Cinquenta Que é aquelas Pequenininhas Assim ó Que vem cinquenta E aí gostei Esse daqui tem É de camomila E calêndula Com depantenol E tal Eu sei que o ideal É pra limpar A bunda de neném Mas como não temos neném A gente limpa a mão Da maquiagem mesmo E eu gosto bastante De lenço umedecido Aí comprei pra testar Não sei se vou gostar Porque eu tenho medo Que até gastar Todas as toalhas Fica seco Sabe De tanto você abrir e fechar Pra pegar a toalhinha Fique seco Veremos E aí comprei gente Um shampoo pros pets Esse shampoo neutro aqui A gente tava comprando Um shampoo que custava Tipo uns vinte e cinco reais Numa agropecuária E era o mais barato Que tinha na agropecuária E esse aqui eu paguei onze Desse procão aqui Shampoo neutro Porque a gente manda Os nossos pets Tomar banho No pet shop Uma vez por mês Uma vez a cada dois meses Depende E o resto a gente dá banho em casa Porque fica bem mais em conta Porque custa noventa reais O banho dos dois E a gente dá banho Neles toda semana Se for toda semana No pet shop Dá quase quatrocentos reais Por mês Pra tomar banho no pet shop Então eu pago onze reais Eu dou banho Nos dois o mês inteiro Aí eu dou banho E o Bruno seca Eles com o secador Dá super certo Eles vão pro pet shop Quando tem que escovar os dentes Cortar a unha Limpar o ouvido Aí eles vão Mas se não A gente dá banho em casa mesmo E comprei dois brinquedinhos Pra eles Tem que ser brinquedos Bem resistentes Então tipo Esse daqui Ele é siliconado Assim ó Flexível Mas ele é duro Sabe Ele é durinho Assim Um pra pérola E comprei uma rodinha Aqui também Pra canela Aí eles brincam juntos Na verdade Nunca fica um brinquedo Só pra um Eles revezam Dividem e tal E aí comprei um pneu Bem duro também Que é legal pra brincar Assim de jogar E eles vão buscar E tal E esse foi o vídeo Gente Vou encerrar o vlog Por... Ah não vou não Eu vou mostrar pra vocês Que eu prometi a pomada Da perna né Mas aí eu vou encerrar o vídeo Porque como eu gravei as comprinhas O vídeo já ficou muito grande né Era só uma continuação Do vlog de ontem Mas eu queria mostrar Todas as comprinhas Pera aí que eu só vou pegar A pomada Pra mostrar pra vocês O cremezinho da perna Daí eu encerro o vídeo Esse daqui ó gente Ele é da Needs Tem nas farmácias Drogazia e Droga Raia Ele é creme para pernas cansadas Ele ajuda a aliviar O cansato sudo das pernas Hidrata e melhora O aspecto da pele Dermatologicamente testado E ele tem gente É... Sabe aquela composição Que faz a perna ficar geladinha Tipo mentol Mas eu não sei se é mentol Que tem na fórmula Tô até procurando Mentol Bem isso Tem mentol na fórmula Então é muito bom Porque ele ajuda a perna A ficar relaxada Sabe E dá aquela sensação Bem fresquinha Geladinha na pele Eu gosto muito desse creme Paguei super baratinho Acho que uns 15 reais Assim E vale muito a pena Mas eu acho que só tem Desse daqui da Needs Na Drogazia e Droga Raia Porque é a marca deles mesmo Né Gente Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado De ver as comprinhas aqui E não deixa de se inscrever no canal De ativar o sininho De me seguir no Instagram Um super beijo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo